Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje te conferem mais uma aventura da H1Z1 Dessa vez a gente vai dar continuidade no servidor Abomination Eu tinha parado aqui, não lembro nem onde que eu tô direito Eu tô dentro de um banheiro E tava jogando com alguns amigos aqui Ou sozinho, não me recordo, memória tá foda E... E... ah, já sei, lembrei Esse episódio aqui foi quando eu tentei atrás de uns gringos Não encontrei com eles e... Vamos ver no que vai dar, galera Eu tô perto de Pleasant Valley, na zona residencial Eu tenho alguns itens comigo aqui Eu tenho uma pistola, que eu acho que não tem bala, deixa eu ver Não tem bala E uma sniper sem munição também Então, galera, vamos pra treta Tô entrando à noite, servidor tá lotado de player Peguei uma fila enorme pra entrar E vamos vendo o que vai dar Vamos vendo o que vai dar! O que que eu li? É um zumbi Esse aqui era um jogador Vamos pra cima, galera Queria agradecer a todo mundo que tá dando suporte pro canal A galera que tá se inscrevendo, muito obrigado O apoio de vocês é sensacional Certo? Assim, eu não tenho nem palavras pra descrever o carinho que vocês tão tendo comigo E eu quero mostrar, demonstrar de volta Todo esse carinho pra vocês Vocês são fodas, cara Eu adoro fazer vídeo Adoro jogar esse jogo Adoro jogar jogos no geral E fazer vídeos que é uma coisa que me... Ó, vou fazer um arco melhor Fazer vídeos que é uma coisa que me deixa feliz pra caramba, cara No meu tempo de lazer E vocês gostarem disso Me deixa muito satisfeito Muito mesmo Muito obrigado Pra todos vocês que estão inscritos no canal Tá? E não deixar de... Opa Eu vi um barulho aqui Não sei Deixa eu tentar fazer esse... Esse Wooden Ball aqui Acho que eu nem descobri depois do wipe Nem achei isso pro Off Twine Fazer esse Wooden Ball Que ele é melhor do que... O atual que eu tenho Enquanto isso Eu vou procurar nessas casas aqui Loot Pra pelo menos achar a munição E gostaria de mandar um salve Começando a mandar um salve Pro Nelson Vini De Celar 666 E toda a galera de Curitiba Do Paraná LM Jogos Leandro Souza De Minas Gerais Leo Guidoni E Legião Nagam Um abraço pra vocês Aldiliver Aldiliver Acho que eu tô falando certo Play Às vezes eu não entendo minha letra, cara Eu escrevo aqui essa parada E não... Não entendo Sério Eu tinha que ter outro monitor aqui Pra escrever no Word Aí não tem erro, né? Carlos Eduardo Paulo Henrique Deixa eu parar aqui Tem um capacete ali Ah, já tem capacete? Mas se subir pode ter item bom Áudio Livre Plays Carlos Eduardo Paulo Gabriel Opa, desculpa Paulo Henrique Gabriel Oricchini E Thiago Matarungo Mataruco Silva Gamer Gaia e Vota Filmes Eduardo Gamer Rafael Dutra Vamos ver o loot Desse zumbi aqui Ah, o capacete só Vamos ver a desesperar Igor Falcone Breno Simeão E vamos parar um pouquinho aqui Pra ver se esse airdrop Tá caindo aqui Deixa eu ver O servidor tá cheio Quando tem mais de 100 pessoas O airdrop Geralmente acontece Deixa eu parar aqui E acompanhar de longe Aproveitar pra comer essa comida Que eu achei E tá indo pra direção da cidade Ó, a airdrop vai cair aqui Nossa cabeça Beleza Vamos esperar um pouquinho aqui Pra tentar a sorte Nesse airdrop De repente a gente encontra Algum loot Ó Ali o airdrop Pra quem não sabe Airdrop Às vezes eles dropam Itens raros Mas nas vezes que eu Cara Tentei achar airdrop Nunca tive sorte Eu nunca usei Esses itens Que a gente tem aqui No começo De chamar airdrop Nunca fiz isso Não sei nem se eu vou fazer Na verdade Não tem muita paciência Pra parar Pra jogar airdrop Mas jogaram Se foi player Se foi o servidor Jogando aleatoriamente Cara, vamos ver Enquanto cara airdrop Eu gostaria de continuar O meu salve Eu achei que tinha visto Um player naquela casa ali Para Lucas Duta Giovanni Newton Leal E a galera de Mato Grosso do Sul Donatello Gamer Brandon Weiss Lucas Oliveira Plox Eist Olha o nome difícil William Salles Perfect Player Ricardo Guimarães Tio Pumba Gabriel e toda a galera De Manhattan Gustavo Gonçalves Neto Brito Nigolin Gamerplayer E o Gon Inativo Galera Um salve pra vocês Tudo de bom E quem quer que eu mande um salve Não deixa de Comentar No canal Que é o principal lugar Que eu olho É no canal As vezes eu não consigo Responder todos vocês Porque São muitas mensagens Mas eu tento responder E eu leio todos Eu leio todos Isso é fato Eu leio todo mundo Tá E se você quiser trocar uma ideia Comigo Você pode me encontrar No Twitter Que eu uso bastante O Twitter pra responder Mensagem direta E o Facebook também Só que o Facebook A página do Facebook É muito lenta Pra responder Eu tento Mandar mensagem As vezes dá bug Não aparece o que tá escrito Eu não sei se é minha internet Eu não acho que seja internet Eu acho que é da ferramenta Mesmo Da página E aí fica muito lento As vezes eu respondo Mas só que pra abrir Até abrir Você já viu né Quem tem página Sabe como é que é É meio complicado Aí o Twitter é mais fácil De responder Mensagem direta Tá Pra quem Pra quem procurar É Arroba Andarilhou Andarilho já tinha Eu botei Andarilhou Ó Tem player ali ó Eu quero O airdrop tá caindo aqui ó Tá vendo Tá vendo galera Ó Tem player ali se movimentando O airdrop é o seguinte Vai cair zumbi pra cacete E vai ter muito player Pra tentar se Pra tentar a sorte E eu vou ficar Na retaguarda aqui Pena que eu não tenho munição De sniper Pra tentar pegar eles Aqui Ó Caiu ali ó Caiu na cidade Cara No servidor mais lotado Vai ser muita putaria Olha só como é que tá ali galera Vocês tão vendo Já tem jogador ali Lá na ponta Ah se eu tivesse de sniper O cara tá armado Ó Airdrop vai cair ali Eu não vou nem Olha a zumbizada Chegando atrás do cara Ó Ele tá indo Ele tá indo atrás A Yoda A mestre Yoda Ó tem carro Tem a porra toda Ó o player aqui Caralho Se eu pego daqui Matar esse puta aqui Matar esse puta Mateu o cara Mateu o cara Mateu o cara Puta que pariu Vamos ver se eu pego o loot dele Vai cara Vai 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 Cadê o loot desse puto Tá aqui Vamos ver se ninguém me mata aqui Vamos pegar A bala de sniper desse cara Ele tinha Camuflagem Ele tinha muita coisa Velho Ele tinha muita coisa Eu quero pegar O que importa Tinha 12 Tinha 12 É isso que me importa Joga essa aqui pra lá velhão Pega 12 Beleza A sniper dele tá maior do que a minha Joga a sniper no chão Pega isso Mapa de pleasant valley Purified water Bandagem pra caramba Night vision já tenho Digital Camo paint Não faço nem ideia Que seja isso E tem crossbow também Galera O cara tá muito armado Muito armado É Tô até nervoso O cara Tô até nervoso E ele morreu que nem um noob De arc flash Beleza Eu pelo menos Me equipei legal aqui Olha a zumbizada correndo Ali galera Tá uma merda aqui Não quero morrer agora Tá Não quero morrer agora E tem player ali Tomou Já era Acabou a munição Eu quero pegar Esses caras daqui Tem outro ali Olha lá atrás Vê se eu pego daqui Vê se eu pego daqui Vem Puto Ó Ó Ó Acho que é amigo dele Galera Ele perguntou Yoda é você Puta que pariu Pega a 12 Recarrega Ó Ó Ó Eu não sei quem tá vindo Ali 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 Toma teu merda Morre teu merda Por que eu tô andando Por que eu tô andando Não quero andar Cara Eu tô muito bem armado agora Aqui Não quero morrer aqui Mas o cara tomou tiro Eu dei um tiro direito De 12 longe Não dá muito efeito Muito dano Quer dizer Mas eu não quero Dar mole aqui Deixa eu dar uma recuada Aqui pra essa moita Aqui E Ver se tá tudo legal Caralho velho Tá tenso Tá sozinho aqui Ó Lá atrás Ó Lá atrás Ó os homens Entrando ali Puta Pausa pro café Galera Foda É tenso pra caralho Meu Deus Tá até suando aqui Olha ali Tá ali Tá ali Vamos ver se eu tiro daqui Ai merda 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 Vai 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 Eu quero pegar esse Esse redrop é meu Porra Esse redrop é meu Caralho Ai caralho Passa por cima No maluco Que merda Opa Opa Ai meu Deus Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Ai merda Caralho Eu tô errando tiro Essa crossbow Ela vai bem Ela pega bem de longe Ai merda Vem teu merda Ai meu Deus De lado é uma merda De pegar Bom Agora 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 Deixa ele parar Ele tá girando em mim Ai caralho Ele tá mirando em mim Ele tá de sniper Eu não quero morrer pra Pra noob agora Deixa eu fazer o seguinte Vou dar uma volta aqui Por trás Se bem que esses tiros todos Chamaram muita atenção Dois players Eu vou de doze pra cá E esse cara Tá atrás de mim Vou pegar Essa crossbow De novo Ele tá correndo lá pra trás Tá vendo Ele tá indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Que nem um noob Deixa eu pegar ele aqui Cadê ele Ué Vou pegar Vou pegar o loot Aqui galera Vamos ver se eu consigo Pegar o loot aqui Vamos pegar o loot aqui Vai procura Procura Vamos lá Ai tá mirando Tá mirando Filha da puta Puta demole Demole de vir pra cá Ele vai mirar em mim Vai mirar em mim Errou tiro Merda 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 Tá tenso Esse zumbi aqui Atrás de mim Não vai dar certo Fica aí zumbi Fica aí zumbi Que eu quero matar Aquele player ali Eu vou pra essa base daqui Que eu tenho a visão do alto Ele tá lá atrás Lá atrás Só filmando Eu tô muito exposto aqui Ali Olha ele Ele tá ali Ele tá me procurando Filha da puta Gringo Filha da mãe Acho que ele tá Ele tá com um amigo Ó Ó Ó Tem tiro comendo ali Cara Tem tiro comendo ali Esse zumbi vai pra cima de mim? Não né Ele tá me procurando Espero que não me ache Sai zumbi Sai zumbi Porra Carrega Eu tô de Tu não tô com a crossbow Que merda Beleza Ó Cadê o player? Tá lá na Tá lá na rua Ali ó Tá lá na rua Me procurando Acho que ele foi atrás de mim E o loot Tá ali Tem player ali Tem player ali Eu acho que é ele Meu irmão Eu não sei se Se vale a pena Ou não Tentar pegar o loot Desse airdrop Cara Eu tô muito ansioso Pra mostrar pra vocês E eu não sei se Essa minha ansiedade Vai ser Vai valer a pena Mas foda-se Vamos lá Vai caralho Ah O zumbi vai pegar aqui Meu irmão Bom Bom Deixa eu Tentar abrir Cinco segundos Três segundos Dois segundos Um segundo Vai Puta Não tem nada Velho Que merda De Que merda De airdrop Tu viu Eu não sei se Alguém já pegou E trocou o item Mas esse airdrop Não tinha nada 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 Tipo Um capacete Vou por aqui Um capacete E uma E uma Eu nem vi direito Um binóculo Um capacete E um óculos Porra velho Pra quem vai Quem vai querer pedir um airdrop Pra ganhar esses itens Sério Assim Eu acho que airdrop Se foi aleatório Que eu acho que tem Depois Não sei Se você tem jogadores Beleza Valeu a pena Airdrop aleatório É aleatório Ninguém gastou nada Mas quando você gasta Um 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 Event kit seu Pra pegar um item maneiro E tu depara Com um capacete Porra Capacete Binóculo E E óculos Cara Item que você ache em qualquer lugar Nem raro Semi raro Porra Não vale a pena nada Bom deixa eu Tentar me reequipar aqui dentro Reequipar não Ver direitinho o que eu tenho aqui Porque Vou botar 12 aqui Porque 12 de perto é boa Quase que eu matei aquele cara Eu tô com uma mochila De camuflagem Eu não sei qual que tem A maior espaço Book Aqui Item durabilidade 400 Deixa eu ver qual que tem mais espaço Essa aqui Tem 1200 É Eu acho que é a mesma coisa E tem uma Uma roupa camuflada Aqui Branca A outra que eu tô é melhor Ela é mais escura E fica melhor Eu vou fazer Enquanto isso Uma Vou descobrir como é que faz Ah Ué Não tem Não tem Água suficiente Pra descobrir como é que faz Ah Tem que ter saline Water Pra poder fazer Pra poder fazer É Cara Tô burro hoje Pra poder fazer Que porra Uma cama Que susto Pra poder fazer O Force kit Tem que ter Água Com sal E depois você pega Bandai Cara Esse Esse Airdrop Deixou Levoso pra caralho Levoso pra caralho E acabou o café Mas vamos lá Vamos seguir Em frente Deixa eu pegar Essa porra Pra cá Eu tenho Bandagem Vou jogar Ela lá Pra cima Que é melhor Pra Pra Recuperar A vida Logo Eu tô com 60 Bandagens Cara É É absurdo Isso É muita Coisa Bom Não tem Sal Nessa casa Vamos pra outra Casa Procurar sal Porque assim Vale muito a pena Quando você tem Um número De Opa Tem zumbi ali Mas não tem play Quando você tem um número grande De bandagem E de água Purificada Se você Se você conseguir Achar sal Cara Faz o primeiro kit de socorro Porque isso aí Recupera 50% Da sua vida E recupera Tipo Praticamente Toda a sua vida E na hora da treta A melhor coisa que tem É ter um primeiro kit de socorro Na mão aqui Pra você Tomar um tiro Já recupera O cara vai achar Que você tá na merda Mas se tá bem Ele vai chegar Achando que você tá fudido É sempre bom surpreender O oponente Esses gringuei Aqui não vai ter sal O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Esse lugar tá revirado Pra cacete Revirado pra caramba Eu tô bem armado Você viu que eu matei Dois gringos ali Porra Os caras noobos também O cara fica Tomando tiro De arco e flecha Acho que ele nem viu Que ele tava tomando tiro O cara tá totalmente equipado Vou ligar o Night Vision Pra vocês verem O cara totalmente equipado Ele tomou 3 tiros de flecha No peito Deu muito mole Morreu Mas tudo bem É bom pra gente É bom pra nós Fazer um cafezinho Pra nós Opa O que eu achei aqui Algema Algema gringos Gringos adoram Algemas Gringos adoram Algemas Cadê, 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 cadê Tem latido de lobo ali Eu nem cheguei na cidade ainda Galera Não consegui Opa Munição de De ponto 45 Que é minha pistola E aqui tem mais Munição de 9 milímetros Aqui eu ia chamar Munição de 12 Mas 12 tem mais Lá pra cidade Lá pra dentro Aqueles prédios Sempre tem munição de 12 Eu nunca sei se é melhor A noite usar Na Night Vision Ou não Olha a diferença O que vocês acham? Talvez seja boa, né? Eu não sinto uma Uma diferença Tão, tão grande Assim Quando você tá com Um nativismo Pra ser sincero No DayZ Você tem Uma diferença bizarra Só que Não, o DayZ Tá ficando pra trás Infelizmente O DayZ Tá ficando pra trás A equipe do DayZ Desenvolvimento Vacilou Comprou um jogo Absurdo de caro Pra um Alpha E Não Não Na minha visão Não evoluiu tanto o jogo Como deveria ter evoluído O H1Z1 Que é um jogo que tem Sei lá 4, 5 meses De Alpha Recém-lançado Tá numa Update de jogos Frenético Os caras tão fazendo Um trabalho muito legal Conversando com a comunidade Trocando ideia com eles Porque Na verdade O lance Pra quem desenvolve jogo É estar sempre ligado Com o teu público Se você tem a possibilidade De fazer um jogo Maneiro E tem dinheiro Pra lançar em Alpha Faz isso Porque você vai conseguir Ter contato direto Com o teu público Usando Reddit Comunidade Rede social E etc e tal Porra cara E os caras são acessíveis É acessível Se você conseguir trocar uma ideia Com os caras Na boa Chegar na educação Os caras vão te responder De verdade Legal Coisa que Eu não acho que toda empresa Faz isso Eu não entro em contato Com muitas empresas Mas eu entrei Opa mais munição aqui Em contato com Um desses caras desenvolvedores Aí ele me respondeu Super gente fina Cara Alguém me disse Eu acho que essa base aqui De BR Ele falou a senha Oh BR 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 Ei BR Oh cara É um darilho Beleza velho irmão A senha da tua casa É que eu vou te atirar não A senha da tua porta É que eu vou te atirar não é Posso entrar aí meu irmão Beleza valeu Opa cara Que bom o cara Encontrar BR nessa porra Deixa eu entrar aí Eu tô com medo aqui fora Onde que é a porta Aqui É isso mesmo Fecha a porta Fecha a porta Ah meu irmão Que ufa Que alívio Cara Encontrar numa base Ou no lasco Beleza cara Puta que pariu Cara Eu posso Eu posso Ficar aqui com vocês Eu tô gravando o vídeo Vou finalizar aqui a gravação E aí eu começo A conversar com vocês aí Beleza Só um minutinho Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Nessa base Encontrei os BRs Esses caras aqui Me mandaram uma mensagem No Twitter Eu não lembro agora Se foi o Twitter Ou no Facebook Mandou uma mensagem Falando Pô Anderide Eu te vi na base Ali no outro jogo Contra os gringos Se você quiser entrar Na minha casa Pode entrar na boa Eu tô disponibilizando A senha dos caras Aqui Pra todo mundo Eu vou pedir pra eles Trocarem a senha Porque eu dei mole De falar a senha Em voz alta Mas se bem que eu escrevi Aqui também dá pra ver Eu acho Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu vou tentar Dar continuidade com eles Vamos ver como é que vai ser Por favor Se você gostou desse vídeo Deixe seu curtir Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Pra continuar a acompanhar A série da H1Z1 E de outros jogos Que vêm por aí Muito obrigado E um forte abraço